Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês no canal. Hoje eu quero falar sobre o Homem-Aranha anunciado pro filme Homem-Aranha Longe de Casa. A primeira peça do filme que eles estão trazendo e é uma peça a princípio, se você ver de cara, um relançamento do TechSult que eu já fiz o review pra vocês, do Homem-Aranha Homecoming. Só que tem um porém aí, essa edição nova é limitada só pro mercado asiático, só vão produzir mil peças dele. Pra vocês terem uma ideia, um Hot Toys normal é produzido aí de 5 mil a 12 mil unidades, cada Hot Toys. Depende do modelo, enfim, depende de vários fatores, mas é mais ou menos essa média. Esse novo TechSult, entre aspas, vão ser feitos só mil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ser caríssimo assim que ele sair, tá? Vai ser caríssimo. E assim, não vale muito a pena. Pode até parecer um relançamento, mas não é. É a mesma peça, visualmente falando, do TechSult, não muda nada. O que difere é que ele tem menos itens. Isso é que é esquisito. Ele não tem a cabeça do Peter Parker, ele não vem com a mochila, não vem com o fone de ouvido, não vem com o livro de ciências e, enfim, é mais capado, sabe? É mais pra aqueles colecionadores asiáticos mesmo que gostam de ter tudo que sai e só porque ele vai ter uma tiragem limitadíssima e com o nome longe de casa ali na caixa. Mas só por causa disso. Porque a peça em si é igual, visualmente falando. Pra quem tem o TechSult, pode esquecer isso aí, cara. Não tem sentido nenhum ter. Ah, mas por que você tá fazendo preview então dessa peça, se só vai ter lá na Ásia? Porque eu gosto de mostrar pra vocês tudo que vai sair referente a Hot Toys. Eu acho que algumas pessoas que estão assistindo aqui esse preview vão acabar querendo ter esse Homem-Aranha pela exclusividade dele. Ainda não é a peça que a gente tá esperando do longe de casa, né? Ele com a roupa mais escura, em luto por causa do Tony, enfim, as outras peças, as roupas que vão sair do filme, já já eles vão começar a anunciar. Soltaram essa primeira pra sentir o mercado. A galera lá da Ásia vai se matar pra comprar esse Homem-Aranha. A gente não, né? Bom, ele vai sair esse ano ainda. Já nos eventos próximos que tiver, ele vai estar liberado pra venda lá, só pessoalmente e em evento. Beleza? Então é isso. Mais um preview aqui no canal pra vocês. Primeira peça do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Uma peça Movie Promo Edition. E eu fico por aqui. Galera, se você não é inscrito, se inscreve, hein? Um abraço. Fui! E aí Obrigado.